Hoje acordei sem lembrar, se vivi ou se sonhei Você aqui nesse lugar, que eu ainda não deixei Vou ficar, quanto tempo vou esperar E eu não sei o que vou fazer, não Nem precisei revelar, sua foto não tirei Como tirei pra dançar, alguém que avistei Tempo atrás, esse tempo está lá atrás Eu não tenho mais o que fazer, não E eu ainda gosto dela, mas ela já não gosta tanto assim A porta ainda está aberta, mas na janela já não entra a luz E eu ainda penso nela, mas ela já não pensa mais em mim, em mim não Ainda vejo o luar, refletido na areia Aqui na frente desse mar, sua boca eu beijei Vou ficar, só com ela Eu quis ficar, e agora ela me deixou E eu ainda gosto dela, mas ela já não gosta tanto assim A porta ainda está aberta, mas na janela já não entra a luz E eu ainda penso nela, mas ela já não pensa mais em mim, em mim não Vou deixar a porta aberta Fala que ela entra e traga a sua luz Hoje acordei sem lembrar Se vivi ou se sonhei Você aqui nesse lugar, que eu ainda não deixei Vou ficar, quanto tempo vou esperar Eu não sei o que vou fazer, não E eu ainda gosto dela, mas ela já não gosta tanto assim A porta ainda está aberta, mas na janela já não entra a luz E eu ainda penso nela, mas ela já não pensa mais em mim Eu vou deixar a porta aberta, pra que ela entre e traga a sua luz E eu ainda gosto dela, mas ela já não pensa mais em mim A porta ainda está aberta, mas na janela já não entra a luz E eu ainda penso nela, mas ela já não pensa mais em mim Eu vou deixar a porta aberta, pra que ela entre e traga a sua luz A porta ainda está aberta, mas ela não pensa mais em mim E eu ainda penso nela, mas ela já não pensa mais em mim Eu ainda penso nela, mas ela não pensa mais em mim Legenda Adriana Zanotto